E aí, mano da YouTuber, aqui quem fala é o Dedê, e o Serenze aqui é mais um vídeo ao vivo de Advanced Warfare. E, Denels, por que você tá jogando a W de novo, cara? Porque, infelizmente, o meu controle do 360 caiu no chão e ele abriu, então, até então, vai demorar um pouco pra eu trazer de novo vídeos de BL2, de Ghosts e dos outros jogos. Mas eu vou ir tentando, eu vou ir tentando, vou ver também se tem no computador algumas outras coisas. Mas hoje a gente vai jogar com uma classe um pouco mais diferente do tradicional, vou colocar aqui a KF5. Eu não tenho nada liberado pra ela, então, vamos ver alguma coisa, vamos colocar perifélico, alguma X-Ability, acho melhor não, hein? Uma pistola? Uma pistola não, mas será que... Eu acho que dá pra colocar um Aerial Drone aqui com... guiado pelo bagulhinho, ou vamos colocar uns mísseis bolados nele? E vamos colocar o quê também? Vamos colocar o quê? Uma Shinigun? Não, a Shinigun vai ficar muito roubado. Vamos ver o que mais tem aqui? Vamos tirar o Perk... Não, não, não. Caralho, isso é um merda. Vamos colocar o Blood Suppressor que eu usava, e aqui eu tava de Lightweight também. Então, vamos colocar mais um Perk... Mais um... Vamos colocar aqui um Bombing Run com um Additional Bomber. E vamos jogar aqui com a KF5, infelizmente a gente não tem nada liberado pra ela, mas eu vou procurar uma partida aqui, e quando eu encontrar, eu volto com vocês. Qualquer coisa eu vou pro TDM, mas é isso aí. E voltamos aqui, galera, a gente caiu um Domination no mapa Detroit. Ele tá começando agora, então ainda dá tempo de dar uma aproveitada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Opa... Cadê a primeira vítima? Cadê a primeira vítima? Cadê a primeira vítima? Encontrei a primeira... Eita porra, a segunda vítima tá pra cá. E a terceira vítima? Não, 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 não. Ah... Fuck, eu esqueci que eu não tenho... Eu ainda não tenho uns... Como é que é o nome? O Extended Mags pra minha KF5, cara. Aí, aí complica um pouco, né? Merda, 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 matei. Ok. Ainda bem que os malucos me salvaram, velho. Mas vamos lá. Vamos ver se... Nossa, host migration, cara. Como fazia tempo que eu não via isso, velho. Mas vamos matar tudo, velho. Vamos matar tudo. Vamos matar geral. Puta, tem três caras no outro time? Como é que eu vou matar geral com três caras no outro time? É que aí complica, né, minha parceria. Tem cara ali, velho. Tem cara pra cá, velho. Vamos pensar. Vamos avançar. Tem que avançar com inteligência, com estrategia, tá ligado? Vamos ver se vem alguém por aqui. E vem. Como é que vem? Matei. Peguei minhas streaks. Vamos meter um Bombing Run lá na C. Que eu acho que vai dar... Vai ser suave. Soltar isso aqui. Cara, eu tô sentindo um lag. Eita. Claro que tá o mesmo lag, cara. Matamos três, velho. Nossa, matamos três aqui com o Bombing Run, cara. Mais. Eita porra. Tá realmente um... Puta lag, velho. Vamos pegar a C, já que meu time tá pegando, né? Temos que pegar também, cara. Oh, Merciless. Estamos... Matamos dez aqui sem morrer, cara. Vamos continuar. Tem um caraway. Mas faz o que? Nós aproveita. Ah, tem mais aqui. Ah, eu acho que... É, vou nascer garagem. Opa, o cara tava com arma laser, hein, velho. Isso aí... Oh, caralho! Não! Nossa, velho. Ah, eu vou usar minhas streaks agora, porque ainda tem um... A UAB está online. Caralho. Vai! Vai! Isso! Opa! Não! Ah, velho. Puta, eu muito morri pro lag agora, cara. Aí complica, aí complica. Mas vamos continuar aqui a... A matança. Vai, bora. Eita porra. Onde é que tá o maluco, velho? Olha. Meu Deus! Cristo! Então... What the fuck, cara? Que conexão é essa, mano? Esse maluco matou os dois ali. Bom, vamos pegar essa bandeira e pegar uns pontos freeze aqui, já que vai trocar de round. Se ainda consigo pegar uma kill, né? Duas kills! Duas kills! Duas! Ah, morri, velho. Não, pelo menos eu começo o próximo round com um Bombing Run e um System Hack aqui. Amy, vai pegar a kill. Final kill minha, será? Nós perdemos a Alpha. Caralho, segura. Amy, vai ter a kill. Não, não foi minha, não foi minha, não. Mas bora que ainda tem um tempinho, velho. Vamos que... Será que dá pra pegar uns 50 kills? A gente tinha um barraco... Mano, que conexão é essa, cara? Ah! É realmente só isso que eu queria saber, velho. Bom, eu vou começar soltando o System Hack. E o Bombing Run, eu acho que... É, vamos, vamos... Para aqui. Soltar já o System Hack. Ah, dois segundos? Acho que agora vai, hein? Bora, vamos soltar nessa direção assim. Nós estamos tomando o controle. Eu acho que é o que vai dar mais... ExoSuspid, o enemy é online. Bom, o Bombing Run incoming. Seguindo a velocidade. Oh! Aí eu me mato, né? Caralho! Muita gente eu matei. Infelizmente eu me matei junto, velho. Tem que pensar pelo lado positivo. Eita porra! O cara tava... Tava brincando ali com a Arminha Laser. Eu matei ele, velho. Estraguei a graça do cara. Vamos continuar matando, bora. Vamos continuar matando, vai. Vamos continuar, vamos continuar! Vamos continuar a matança aqui, velho. Caralho, turno. Boa! Tonho time, estraguei! Opa! Tem muita gente aqui, hein? O caralho! Puta! O cara colocou uma Syntex ali, é de malandro hein, aquela Syntex aí! Caralho, bom! Trinta barra seis aqui! Nada mal, pelo... Por enquanto! Realmente, gente, eu sei que... Ai, é choro do Daniels, mas... Cara, essa conexão tá realmente estranha, velho. Opa. Vamos pegar o quê, velho? Não sei. Ah, vou avançar, foda-se. Vamos só por aqui. Oito é que tem esse cara away. Puta, os caras curtem ficar away, hein, velho? Tem uma sentry ali, velho? Ah. Caralho. Mano, que conexão é essa, tio? Meu Deus. Já tô clicando e tá, tipo, demorando muito pro negócio acontecer. Vocês não têm noção. Mata, mata. Ah, quase, velho. Quase, hein? Quase. Continuar a matança, vamos? Bora. Vai, que vai, né? Foi. Ainda tem dois minutos e pouco. O cara aqui. Dá um jumpzinho. E não matamos... Opa. Vamos rushar aqui dentro, vai. Deu vontade de rushar aqui dentro, vou rushar aqui dentro. E eu vou matar no lag. Securando A. O que que tem aqui? Tem um Macar? Tem um Macar com uma mira aqui. Eu não sou muito fã, né, mas... Fazer o que? Soltar o sistema hack. Opa, bomba em run. Vou soltar assim mesmo. Eu sinto que tem mais... Efetividade. Vou sair daqui porque vai que eu me mato. Friendly UAV above. We lost alpha. Ou vai que meu bomba em run não mata ninguém, né? Eu sinto o drone em ação. Ei, secure. Matamos? Não matamos, cara. Que isso, meu parça. Vamos continuar. Ó, cara, estamos com 47 kills, hein? 48. 49 já. Bora pro 50, bora pro 50. Ah, pegamos. 50? Será? Eu esqueci, velho. Me perdi na conta ali. Tremeu tudo. 50 kills aqui, velho. Jogamos aqui com uma KF-5 pelada. Pra quem não sabe quando uma arma é pelada, porque ela tá sem attachment. Então, 50 kills de KF-5 peladinha. Nua, tá ligado? Completamente nua. E... Eu acho que foi uma partida na hora, velho. Eu acho que foi, mano. Se vocês gostaram aí, deixe seu like. Comentem aí o que vocês acharam aí da partida. Cinquentinha, valeu. Mas isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Daniels. Valeu, falou. Até a próxima e... Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.